Nossa história começa na década de 50. Nessa época, um garoto surgiu para conquistar o mundo e inovou, tornando-se o cara mais jovem a ser campeão mundial com a camisa da seleção. Dois anos antes, a Volkswagen também fez história, fabricando a primeira Kombi com 50% das peças feitas no país. Aí depois, o cachorro conquistou o espaço, o homem conquistou a lua e ainda teve tempo de inventar a primeira máquina fotográfica instantânea. Nos mesmos anos 60, a Volkswagen não fez por menos e lançou um carro pequeno, resistente, econômico e diferente de todos os outros. Quando os relógios digitais, computadores pessoais e as primeiras TVs a cor chegaram ao Brasil nos anos 70, esse cara aqui criou o Elástico, um dos dribles mais desconcertantes que o futebol brasileiro já produziu. Falando em inovação, nessa época, a Volkswagen trouxe seu primeiro carro com motor refrigerado à água. Tudo ia bem até que os anos 80 entraram em campo. A década perdida foi um oásis de modernidade e maravilhas tecnológicas como o lançamento dos primeiros videogames. Sem perder tempo com isso, nossos engenheiros trabalharam duro para lançar o Gol GTI, o primeiro carro nacional com injeção eletrônica. E enquanto a humanidade dava um jeito de se livrar do toca-fitas portátil, do disco laser e do pager, a Volkswagen lançava uma tecnologia que chegou nos anos 90 para ficar para sempre, o sistema de freios ABS. Em 2000, a internet e o celular tornaram-se uma realidade em nossas vidas, assim como a conquista do Penta, os instant messengers e a criação dos primeiros compactos espaçosos. Na sequência, a Volkswagen criou o primeiro carro bicombustível do país, antecipando o surgimento de uma série de ideias geniais que iriam mudar para sempre em nossas vidas. Bem, nem todas as boas ideias resistem ao tempo. O melhor dessa história é saber que a Volkswagen investe em tecnologias que duram e vão continuar fazendo diferença em nossas vidas por muitas e muitas décadas. Volkswagen. 60 anos de inovação no Brasil. Volkswagen é o carro. Volkswagen é das Auto.